Acho que hoje há uma cultura em que as pessoas acham que têm o direito de dizer eu sinto-me ofendido, eu acho que têm o direito de dizer isso ofende, estou direito. Eu não sei o que fazer com essa informação, porque se é para isso, eu também tenho muitas coisas para dizer desde que saio de casa até chegar aqui e ofenderam-me muitas coisas. Mas eu acho que as pessoas têm o direito de dizer isso ofende, eu acho que as pessoas não têm o direito de dizer, e acho que elas acham que têm o direito de não ser ofendidas. Eu acho que as pessoas hoje têm o direito de não ser ofendidas. Outro dia começou, vou acabar também, estou-se farto de dizer que vão acabar. Começou um programa da SIC, que se chamava E Se Fosse Consigo, e era sobre uma... a primeira emissão era um tipo que estava no esplanado, eles tinham câmaras escondidas e havia um tipo no esplanado, dois atores, uma miúda, chega ao pé do pai, que também era ator, com um namorado negro. E o pai diz, o que é isto? O namorado? O preto? E a Conceição Lino dizia, e as pessoas estão no esplanado, ninguém interveio. Eu confesso que se estivesse naquela esplanada também não interviria. Eu pensava, olha, tenho aqui matéria para conversar ao jantar, encontrei uma besta, hoje vi uma besta e está, olha, hoje no esplanado estava um idiota. Mas hoje há essa... as pessoas esperam que eu vá dar educação a outros cidadãos. Que eu me levanto e diga, escute, você é racista, eu tenho bibliografia para lhe recomendar. O professor, já agora, eu não sei, a minha questão é depois saber onde é que eu paro. Oi, senhor, o senhor, já agora, eu vi que comeu o bife, mas deixou os vegetais. Então não se come, não se come os brócolos. Onde é que eu paro? Já é o segundo ovo hoje. Vai fumar. Paro, onde é que eu paro?